Está aparecendo, hein? Está gravado. A causa é a mesma, mas eu não sei o que é a causa. Eu sou professora de física e professor também. Eu sou uma pesquisa sobre gravitação. Se você quiser saber sobre a minha teoria, olhe para a teoria de efeito de gravação. Nós temos dois pêndulos. Um é o silver, o maior, e o outro, o curto, o red. Por favor, não preguem atenção ao meu inglês. Ok, vamos fazer esses movimentos. Obrigado. Há outro vídeo sobre isso que eu coloquei no YouTube um mês atrás. Pêndulo estranho em português. Pêndulo estranho. Obrigado. Ok, este é o meu pêndulo de silva, 128 centímetros, até o centro da massa. Este é o pêndulo de silva, 128 centímetros long. Vamos completar o movimento de presação. Esta é a direção norte-sou, norte-sou, norte-sou. Neste momento, o pêndulo está rotando, o pêndulo de silvação. Vamos completar. Este é o meu nome, C.J. Porr Bursch. Estamos em São Paulo, Brasil. Latitude, 23 degrados e 34 minutos, sul. Longe, 46 degrados e 38 minutos, sul. Você por promising de ser forte para você permanecer sedo. Trago forma vertical de silvação. Trago f닝amente. Trago forma vertical de silvação. Mas a precessão está no horário. A precessão de um pendão. Algo muito interessante. Está parando. E agora... O movimento, a rotação é para o ponto de vista. E a precessão é contra o ponto de vista. Olhe, o movimento é para o ponto de vista e a precessão é para o ponto de vista. É contra o ponto de vista. É contra o ponto de vista. Agora o movimento é para o ponto de vista e o movimento é para o ponto de vista cognition. a preceção de perihélio e equinosis de planetas. Não sei por que o pêndulo faz isso, mas a explicação provavelmente é a mesma. Pêndulo e planetas. Por favor, não faça atenção ao meu inglês. O pêndulo tem um período de oscilação de 2.26 segundos. O pêndulo tem um período de oscilações. O pêndulo do pêndulo do pêndulo. O pêndulo do pêndulo do pêndulo. O pêndulo do pêndulo é 2 minutos e 46 segundos. O pêndulo do pêndulo do pêndulo. O pêndulo do pêndulo tem um período de oscilação. Pêndulo do pêndulo. O pêndulo tem um período maior de preceção. O pêndulo do pêndulo. Por que o pandemônio faz isso, eu não sei. Por que o pandemônio faz isso? 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 Estamos em São Paulo, Brasil, latitude 23ºC e 34 minutos. São Paulo, Brasil, latitude 46ºC e 38 minutos, oeste. Está stopando a rotação e a precessão. E agora, a rotação é a direção e a precessão é a direção e a direção é a direção. E agora, a rotação é a direção e a direção. E agora, a rotação é a direção e a direção. Stopando a direção e a direção. E agora, a precessão é a direção e a direção é a direção e a direção é a direção. A rotação 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 é a direção.